Camponês, e se inscreve aí, lá embaixo está escrito Filho do Camponês, inscreva-se aí no canal, é para todos, Reabacuque em Direito da França, mando esse amissário para vocês. Olá amigos e amigas, eu sou Zongo Armando, filho de Moscou, quero pedir um especial favor a vocês, por favor, inscreva-se no canal Filho do Camponês, este canal que tem muita diversidade em termos de conteúdo, nós temos tutorial, né, de vários tipos de conhecimento, temos dança, temos entretenimento, temos cultura geral, é um canal diversificado em termos de ideia e em termos de multiculturalismo, por favor, inscreva-se, Conselho do Zongo Armando. É um bom dia, então é uma condição de Canvimba, Mucanale, Filho do Camponês. 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 Bom, estamos aqui com o Marcel Marcel Carvalho foi um dos candidatos à eleição de presidente da Associação Palanca Negra de Angolanos no estado de São Paulo e ele vai nos dizer, é uma entrevista para o canal Filho do Camponês e ele vai nos dizer o que ele achou desse pleito eleitoral, o que você acha desse pleito eleitoral que você participou, embora você tenha perdido a candidatura? Acho que a gente está começando um processo de cidadania, um processo de democracia clara, acho que tem que trazer as eleições para uma comunidade que não era conhecida, que não era conhecida até anteriormente e dar essa oportunidade de voto foi uma visão excelente da comissão eleitoral. E as eleições elas escorreram de maneira clara, acho que foram transparentes, o número de pessoas votou e o fato de eu ter perdido é consequência de que eu estou no começo de um trabalho. Então eu estou no começo de um trabalho, o Manduvi já tem um trabalho aí feito, ele já tem um processo, as pessoas já o conhecem. Então eu ter perdido não foi muita novidade porque eu estou no começo. Daqui para frente a tendência é melhorar isso. E um dos pontos até que espero da nova gestão é encurtar esse prazo de mandato, dois anos, acho que o ideal não é mais eleição presidencial, uma comunidade, acho que dois anos para renovar os atos, para renovar as ideias. Acho que nas próximas, cada vez mais a gente vai conseguir organizar, trazer mais as outras pessoas da comunidade para dentro do núcleo associativista e vamos conseguir gerar um bom resultado. Ok. E o que você espera agora de diferente, pelo menos, além dessa proposta de nós encurtarmos o tempo do mandato, o que você espera do novo mandato? Integração. Acho que a associação como instituição tem uma responsabilidade intrínseca de fomentar a integração. Então é pegar a comunidade de Arthur Alvim e juntar com a comunidade do Brasil num evento, juntar com a comunidade de Ortolândia e juntar com outra comunidade. Se a gente não tiver dinheiro, a gente pede apoio, a gente vai buscar aonde tem recurso para a gente conseguir gerar essas integrações. É porque a gente precisa resolver o problema da comunidade juntos. Um real de mil pessoas são mil reais. Dez reais de mil pessoas são dez mil. Então, muito obrigado. Esse foi o Marcel. Candidatou-se à presidência da Associação Palanca Negra. Ele perdeu, no entanto, é um jovem que acredita no triunfo, que acredita na vitória dessa associação. O que você achou da importância de trazermos a votação para a comunidade angolana que está aqui no Arthur Alvim? Primeiro, agradecer por terem escolhido esse espaço, porque realmente nós estamos aqui há bastante tempo. Infelizmente, nunca tivemos esse feedback entre a associação. Eu, pessoalmente, estou aqui há dez anos, mas nunca fui envolvido nessa associação. Então, é de tamanha importância verificando que essa comunidade, hoje vimos pouca gente, a maioria foram trabalhar. Nós temos mais de 100 pessoas aqui, dentro dessa igreja. E hoje tivemos aí a volta de uns 60, uma coisa assim. Então, é de extrema importância ter aqui esse evento, passar aqui neste local. E também mostrar que aqui no Arthur Alvim, em especial nessa igreja, tem a comunidade angolana em peso. Então, é muito importante para nós e espero que realmente o que foi eleito como presidente possa dar um pouquinho mais de visão a esta comunidade. Possa vir aqui, se inteirar das situações, porque nós temos muitos problemas. Eu, como secretário, sei muito bem as dificuldades que nós passamos aqui. Então, se temos uma associação que representa, para além do consulado, que é algo que todos nós sabemos, mas a associação representa os angolanos aqui, a presença deles aqui vai ser muito boa. Então, esperamos que este presidente, que foi eleito hoje, possa se inteirar mais, possa vir saber das necessidades desta comunidade. Muito obrigado. Falou o secretário da igreja e representante desta comunidade aqui, de Arthur Alvim, comunidade angolana. E, é claro, esperamos do próximo presidente mais e integração. O Mandume é o presidente reeleito da Associação Palanca Negra de Angolanos, no estado de São Paulo. E a Vilma é a secretária-geral da chapa do Mandume. Então, vamos ter uma pequena impressão do que eles acham, do que vai ser a próxima, vão nos dizer o que vai ser a próxima gestão dos próximos quatro anos da associação. Vamos começar pelas damas. Vilma, como vai ser a secretária-geral, o secretariado-geral, nos próximos quatro anos da Associação Palanca Negra? Olá a todos. Como já fui apresentada, sou a Vilma Sampaio, resido aqui no Brasil a caminho de nove anos, sou estudante também. E desde já agradeço a todos que fizeram a votação para que o Mandume seja reeleito. E nessa nova gestão, que está sendo muito importante para mim, já que eu sou mulher, estamos no momento desse empoderamento feminino, dessa valorização da mulher nessas questões socioculturais. Então, é muito importante que se faça presente realmente essa valorização. E eu quero agradecer muito ao Mandume por ter feito esse convite, que eu agradeço muito. E com certeza vou dar o meu melhor. Como nós já falamos durante a reunião que se teve aqui, durante a votação, estamos aqui para contribuir com a comunidade angolana, nos problemas, incentivo aos estudos, a feiras acadêmicas. Então, a Associação Palanca Negra está aqui para contribuir, para ajudar a nossa comunidade, aqui em São Paulo, no Brasil. Obrigada. A comunidade angolana mostrou aqui agora um exemplo de democracia. Um exemplo de cidadania, um passo muito significante na conquista de novos feitos. Residimos num Estado que tem a dimensão de um país. E a nossa comunidade cada vez mais se mostra coesa, unida. Temos vários núcleos ao redor do Estado de São Paulo. E conduzir um Estado como esse é um grande desafio. Mas acredito que o mais importante num desafio como esse é a persistência e a responsabilidade. Tem que ter responsabilidade com a sua comunidade, com os seus comunitários. Tem que estar empenhado em fazer as coisas acontecerem. E é isso que eu pretendo fazer. E é isso que eu já venho fazendo. Portanto, a todos aqueles que me reelegeram como presidente da Associação dos Angolanos no Estado de São Paulo, eu agradeço. Não só a eles, como todo e qualquer comunitário angolano. Obrigado. E vamos continuar trabalhando no sentido de edificar cada vez mais a nossa comunidade. Angola, avante. Obrigado. Também ovelhinha, mas nem por isso. E como foi a nossa eleição, então? Então, o ponto de vista, assim, o meu ponto de vista pessoal, eu posso dizer que correu tudo dentro da expectativa. Fomos todos muito participativos. Nós esperávamos que fosse realmente assim como aconteceu. Dizer que está de parabéns o Manduma, mais uma vez reeleito. Ele tem dirigido e muito bem a nossa comunidade aqui em São Paulo. Dizer que vamos dar os parabéns também ao Marcel, que é assim mesmo que se faz, jovem. Tem que ter essa cabeça sonhadora, tem que ter essa perspicácia, tem que ter esse ímpeto de correr atrás daquilo que acredita. E nós estamos aqui porque precisar, como o meu irmão já disse, eu tenho feito frente também em algumas situações aqui em São Paulo, tipo no lado social, como conselheira participativa municipal lá no meu distrito. E a gente sempre olha para o próximo e sabemos que ser imigrante não é nada fácil. E para olhar para a gente tem que ter o olhar nosso, o olhar de dentro. Então, tudo que eu tenho podido fazer em torno da nossa sociedade, da nossa comunidade, eu tenho feito. E desde já agradecer o convite de ter deixado aqui, agradeço imenso, gostei muito. E vamos agora acompanhar todo o trabalho que vai ser desenvolvido daqui para frente. Obrigada. Boa tarde, Manchara. Boa tarde, Edu. Bom te ver mais uma vez, Manchara. O prazer é todo meu. Deixa eu confessar, eu sou muito teu fã. Você é um espelho para mim. Você é um espelho para a nova geração. Nós, quando olhamos para os mais velhos da comunidade, sentimos firmeza. Nós nos sentimos bem representados, na verdade. Nós tentamos fazer o que vocês já fizeram, ou o que vocês deixaram de fazer. Nós estamos aqui para dar continuidade. É sempre bom falar com o mais velho, Manchara, uma pessoa que está cheia de história, uma pessoa que conhece muito bem a comunidade angolana, até que nós estamos aqui numa atividade de pleto eleitoral da Associação Palanca Negra, uma das associações em que o Manchara já foi presidente. Manchara, qual é a sua sensação neste momento? Primeiramente, obrigado pelas palavras proferidas para mim. Isso me envaidece, né? Também tenho esse direito como humano, né? Mas é dar procedimento daquilo que nós já fizemos lá atrás. Eu tenho participado, às vezes, um pouco distante, só pelas redes sociais, mas não é suficiente. E, como veis, faço presença, quando há um ato cívico, eu faço presença mesmo. Então, tentou a reeleição, o Carlos Francisco João, o Mandume, conseguiu. O outro candidato, Marcelo de Carvalho, também participou e não foi dessa vez. Mas nós sabemos, como tudo, o intuito de ser vencedor foi a comunidade. Esse objetivo foi alcançado, né? De organizar dessa forma democrática, de vermos as coisas. E participar mesmo, não estarmos só ali no acomodismo. Vamos interagir, isso é bom, isso é muito bom, isso faz parte de qualquer... Porque antes de você fazer qualquer análise crítica, opiniosa, você tem que participar, tem que se fazer presente diante disso. Então, e agora? É uma coisa assim, o nosso crescimento da comunidade angolana, ela é incalculável. Eu vejo, por exemplo, vocês de jovens, eu estava ali a conversar ali com o Tala Paz, com o Nelson, o contemporâneo, o doutor Paulo. A vossa geração, se eu fiz parte, estou no pedegrim, no começo, isso nos engrandece, porque a vossa geração explodiu. Quando eu penso em ouvir qualquer coisa, já tem um jovem metido. Quando eu penso em fazer, eu escutar a rádio, tem um jovem. Quando eu penso em ter um jovem explodindo na área de TI, meu, isso é incrível. Isso engrandece a comunidade angolana aqui no estado de São Paulo. Engrandece muito. Hoje, para tu ver uma coisa que é real, nós saímos da base, da base, por assim dizermos, que é a base da central. Nós estamos aqui no extremo leste, no ministério evangélico, africano. Isso é muito bom e, acima de tudo, angolano. E tu, nós vamos continuar, nós vamos continuar nessa empreitada. Espero que os outros angolanos que ainda impõem resistência, juntem-se a nós, porque só juntos vamos conseguir consolidar e atravessar os obstáculos que a vida se opõe a nós. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom final de semana para você. Ok, muito obrigado, Manchara. Filho do camponês. Vamos nos falando já? Tá, tá bom. Boa tarde, senhora Alex. Boa tarde, boa tarde Eduardo e toda a comunidade angolana. Prazer ter aqui. Bom te ver mais uma vez. Opa, para mim é um prazer estar aqui, né? Com todas e todas e estamos aqui para prestigiar esse grande evento. Porque eu já, acho que a gente já conversei isso mais uma vez, acho que quando a gente se encontrou numa manifestação lá da comunidade congolesa, quando eu disse, será que Alexandre é privilegiado porque é sempre bem recebido em todas as comunidades. E eu pude ver mais isso mais uma vez hoje, do jeito, da forma calorosa que Alexandre foi apresentado para todos nós, para todos que estavam aqui presentes. Como é que você se sente nesse momento? Como é que você se sente quando você é dessa forma apresentado? Eu fico muito honrado, né, dessa, de estar junto com as comunidades africanas e hoje em especial com a comunidade angolana, nesse evento de suma importância para o associativismo da comunidade angolana. Então, é importante estar prestigiando esses espaços, né, reverenciando grandes amigos, irmãos e irmãs que têm feito um trabalho fantástico com as comunidades africanas, hoje especialmente com a comunidade angolana. E eu fico feliz de poder participar, acompanhar ao longo de todo esse tempo, né, prestigiar e ser testemunha de muitas histórias. histórias boas, né, que eu tenho acompanhado, muitas mudanças, muitas metamorfoses ao longo desse tempo, muita coisa positiva e é um dia histórico, né, o processo desde a organização, né, o pleito eleitoral, né. Eu fico honrado com o convite da comunidade de presenciar e estar aqui hoje. O que você ganha? Pode ser financeiro, pode ser popularidade, pode ser em qualquer sentido. Porque você deixa seus afazeres para acompanhar, para e passo, as comunidades africanas ou as comunidades imigrantes. Sim, sim, sim. Bom, o ganho do ponto de vista, se a gente for pensar do lado histórico, sociológico, dos vínculos afetivos, isso é um ganho imensurável, né, é para a vida toda, né, isso não tem preço, na verdade, né, isso não tem preço. Como afro-brasileiro, como homem afro-brasileiro, a gente sabe que aqui no Brasil a população afro-brasileira tem essa busca das nossas ancestralidades, das nossas raízes, né, e acredito que uma das formas de tentarmos encontrar nossas raízes, do meu ponto de vista, estar junto com as comunidades africanas, né, nos dá muitas pistas ali, né, opa, a gente vai descobrindo muita coisa, muita coisa em comum, outras novas descobertas, então, acho que o ganho é para a vida toda, né, então, quando você faz a pergunta do ganho, o ganho, ele é afetivo, né, é um vínculo de irmandade, de parceria, né, para toda a vida, né, para toda a vida, do meu ponto de vista, assim, do que eu tenho feito, esse é um ganho que não é difícil mensurar, mas fica para toda a vida, assim, né. Ok, nosso muito obrigado pela presença mais uma vez, nós, a comunidade angolana, estamos gratos por ter você aqui neste momento, que é importante para a nossa comunidade, nosso muito obrigado. Obrigado, obrigado mais uma vez, Eduardo, obrigado a todos os irmãos e irmãs da comunidade angolana, prazer estar aqui acompanhando o pleito litoral da Associação Palancas Negras, né, toda a mobilização que foi feita e fico, novamente, fico aqui honrado de estar aqui pelo convite e muito obrigado, estaremos juntos aí em 2021, né, apesar de um quadro adverso, contexto nosso, né, enfim, melhor, contexto global, mas estaremos aí firmes e fortes para ver o que é possível fazer para mudar a situação. Ok, nosso muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Sejam todos bem-vindos à primeira edição de entrevistas do canal Filho do Camponês, o seu canal de confiança. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.